O Ministério de Minas e Energia reiterou hoje em nota que apesar das adversidades climáticas que o país enfrenta, o fornecimento de energia elétrica do país está assegurado a todos os consumidores. Ainda segundo o Ministério, atualmente o setor elétrico tem cerca de 127 mil megawatts de capacidade de geração, dos quais mais de 45 mil foram instalados depois de 2003. Com relação à transmissão de energia, o país tem mais de 116 mil quilômetros de linhas em operação, sendo 40 mil instaladas nos últimos 11 anos. Esses números, segundo o governo federal, mostram que o sistema elétrico brasileiro tem equilíbrio estrutural entre oferta e demanda, o que representa segurança para o abastecimento do país.